Música Tá esperando alguém? Não, tô de boas Oi? Só vim me desculpar, eu não vou demorar Se desculpar? O que venho fazer aqui? Quem é ela? Eu sou o vento que balança o seu namoro Pera, pera, pera Então quer dizer que... Repete sua vaca Com todo prazer sua... Nanica Ô gente, calma Cala a boca O que tu veio me falar? Que ele não presta E que é infiel Então quer dizer que tu é amante dele E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Isso é verdade, Felipe? Música Ai meu Deus Me fala É verdade que ela é tua amante É mentira dela Óbvio que é mentira Tu com amante? Você nem é tudo isso, meu bem Como assim eu não sou tudo isso? Você não dá conta de uma Imagina de duas Pode parar Faz tempinho que a gente não faz amor, né? Ei, não se engana Tu precisa saber Saber o quê? Que se você não tá fazendo amor A gente tá Felipe É verdade isso? É mentira dela Mesmo em segredo Eu sou sua mulher Se é mentira Por que tu ficou tonta e caiu então? Ah, me atacou o labirintite Você não vai mais me fazer de palhaça Tu nem tem labirintite Me fala a verdade Fala a verdade pra ela Fala Fala o que tu me disse Disse o quê? Você disse que ia me assumir Sumiu, sumiu, sumiu Nem que eu notei que tá tudo mudado Comigo você já não tem cuidado Mas é mentira dessa louca Ah, é mentira? E isso que tu esqueceu lá em casa? Reconhece? Inclusive, tá mal de cueca, hein? Ah, mas tu me paga Se me amasse e me adorasse Não teria me traído Me diz então Por que você não terminou comigo? Calma, mulher Calma nada Eu sempre me esforcei pra ser uma boa companheira Eu sempre fiz de tudo por ti Ah, para que eu vou chorar também Por que tu fez isso comigo? Eu, Felipe Eu sempre fui fiel É mentira dela O que veio fazer aqui Eu só vim te devolver uma coisa, amor Amor, amor Amor, o amor dela sou eu Ah, desculpa, meu Eu só vim trazer isso Que ela esqueceu lá na minha casa Vai, ala, ala, ala Ninguém é de ninguém Nesse mundo de ilusão É chip trocado É loucura É paixão Ninguém é de ninguém Nesse mundo de ilusão É isso que se quer a quichadora Fala!